O lateral Zeca do Santos está na mira do São Paulo segundo o canal esportivo Fox Sports. O São Paulo fez proposta a Zeca que está afastado com o Santos e o destino é que o jogador não jogue mais pelo time Santista. O jogador tem muita experiência com o técnico Durival Júnior que pediu que a diretoria fizesse a proposta a Zeca. Poderemos ter mais notícias em breve. Um jogador da NFL postou um vídeo na sua rede social andando pelas ruas dos Estados Unidos com a camisa do São Paulo que gerou muita visualizações nas redes sociais. Logo depois o São Paulo retornou com símbolos nas cores do tricolor então é isso galera se você gostou do vídeo e deixe seu like e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho